E foi encontrado um morto baleado. E embaixo do corpo dele, tinha uma arma de brinquedo. As pessoas que estavam na casa lá, que moram na casa, saíram correndo logo depois. E elas também não sabem exatamente o que é que aconteceu. Será que ele ameaçou alguém com essa arma e a pessoa percebeu que era uma arma de brinquedo? E atirou contra ele? Será que essa arma de brinquedo foi colocada lá, de repente, pra despistar a polícia numa investigação? Tudo isso vai ser apurado a partir de agora, tá? Meio dia e seis, a reportagem já tá pronta, Fabi. Então a gente enche a tela do nosso balanço. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o rapaz caído do lado de dentro do portão, no quintal da casa. A ambulância do SAMU foi chamada, mas já não havia mais tempo de socorro. Apenas constataram que a vítima já estava morta. No corpo, marcas de tiro, na região da cabeça e do peito. A perícia também encontrou cápsulas de pistola no quintal. Só que o que mais chamou a atenção foi o que estava embaixo da vítima. Um simulacro de pistola, que foi recolhido. Durante a noite, deu entrada no nosso telefone de emergência, o 9-0, na nossa central de operações, a informação que haviam disparos de arma de fogo ali no Jardim Santa Mônica. Imediatamente as equipes foram determinadas para o atendimento dessa ocorrência. Quando os policiais chegaram no endereço, encontraram o endereço ali aberto, não haviam pessoas, mas verificaram que havia uma pessoa caída nesse local. Assim que eles chegaram até essa pessoa, perceberam que ela havia sido vítima de disparo de arma de fogo, provavelmente tinha lesões corporais. Foi ainda acionado o grupo médico, mas essa pessoa já havia entrado em óbito. Diante desse quadro da constatação da morte, o local foi totalmente cercado, preservado, ou seja, o que a gente chama, foi congelado para que a perícia pudesse ter o seu melhor trabalho. Assim que terminado esse trabalho de perícia, havia um simulacro, que é uma arma de brinquedo, digamos assim, que tem uma aparência muito real e que provavelmente era portada por esse homem. O homicídio foi aqui, nessa residência que fica no Jardim Santa Mônica, zona norte da cidade de Londrina. Vizinhos teriam ouvido barulhos de disparos e aí saíram aqui na rua para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, perceberam que pessoas que estavam aqui na casa entraram em pelo menos dois veículos e fugiram do local. O corpo foi recolhido pelo IML e o caso passa a ser investigado. Seria uma execução? Uma tentativa de assalto frustrada? Para a PM, ainda é cedo para afirmar o que teria acontecido no local. Algumas hipóteses estão sendo traçadas e a gente não pode ainda fazer um plano de ideias para definir apenas com esse primeiro atendimento o que de fato aconteceu. Isso só a investigação vai poder trazer à luz, trazer o processo, trazer a investigação, o que pode ter acontecido ali nesse imóvel. A verdade é essa, tá? O que é que se tem desse caso? Um homem que foi encontrado morto com uma arma de plástico embaixo do corpo. Só. Não é exagero dizer isso, né, Buganza? Porque a polícia tem dúvidas de tudo que aconteceu ali, de quem atirou, de como é que foi esse crime, se ele tentou ameaçar alguém com essa arma de brinquedo. Tudo ainda é mistério? Isso, tudo muito recente ainda, né, Juliano? Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral nessa sexta-feira. Muito mistério, né, em volta desse caso, até porque um ponto é muito importante a ser esclarecido. Quem seria esse rapaz, Juliano? Ainda não foi identificado, o corpo foi recolhido, levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Londrina, só que ele estava sem documentos. E até o momento, ninguém foi para lá para fazer o reconhecimento. Então, né, tudo ainda é muito cedo, porque, por exemplo, a polícia pode encontrar, né, pode fazer buscas e esse rapaz ter várias passagens, por exemplo, né, por roubo, por furto, por tráfico, por exemplo, e aí pode começar uma nova linha de raciocínio. Então, tudo ainda é muito cedo para a gente afirmar. Se foi mesmo uma execução ou se, por exemplo, ele teria entrado lá para cometer um assalto e o dono reagiu e, por isso, fugiu do local, tudo ainda fica em um ponto de interrogação muito grande, Juliano.